Pessoal, olha essa visão da água na boca. Hoje eu vou te dar uma dica de como estourar de frutos essa coisa rica aqui. Coloca nos comentários o nome, porque quem come fica viciado. Pessoal, eu tô apaixonado. Eu não tô nem acreditando. Olha a carga. Eu já comi muito dela. Esse aqui é meu pé de jabuticaba num vaso de 60 litros. Tá carregada. Gente, compartilha esse vídeo, metralha esse like. Hoje eu vim mostrar pra você que é possível ter tudo que a gente ama. Espaço mínimo aqui, ó. Vazinho, 60 litros. A planta tem 2,70 de altura. E eu descobri um segredo. Descobri não. Já tinha uma técnica. Eu vou passar pra você. Você precisa pra bombar a sua jabuticabeira sem gastar nada. Pessoal, o primeiro truque é... A minha jabuticabeira não dava frutos grandes desse tamanho. Começou a dar um pouco maior. Ficou grandão desse tamanho. O que que eu tô utilizando aqui? Todo dia eu tô colocando 8 litros de água nela. Muito sol da parte da manhã. Eu tô encharcando o solo na floração. Então, a primeira dica é a quantidade de água. Muita água que eu tô tacando aqui. Mais de 8 litros por dia. Olha o solo como é que fica. E uma outra coisa que o pessoal precisa saber. Jabuticabeira precisa de sol o dia inteiro. O dia inteiro. Aqui é de 7 da manhã às 3 da tarde. Olha aquela carga ali, gente. Olha isso aqui. Esse CD pendurado é pra afastar os passarinhos de comer tudo. Antes que você me pergunte. São os CDs que eu coloco aqui pra afastar os passarinhos. Olha como é que o fruto é por dentro. Isso aqui, gente, é extremamente delicioso e viciante. Pessoal, pra finalizar, uma dica de ouro. A cada mais ou menos 15 dias eu coloco 1 kg de humus de minhoca por cima. Porque tem uma grande quantidade de nitrogênio. E vai favorecer pro crescimento e desenvolvimento da minha planta. Os frutos estavam até ali embaixo. Vocês estão vendo até lá em cima. Uma planta super saudável. Uma produção intensa. Gente, é tão magnífico essa criação de Deus aqui. Que eu te peço, coloca a melhor de todas as frutíferas na sua casa. Produz quase o ano inteiro. Tem as suas safras. É uma planta simples. E que tem um fruto extremamente delicioso. Natural, nutritivo, medicinal. E é tudo de bom. Gente, isso aqui é maravilhoso. Jabuticabeira faz parte da infância de milhares de pessoas. E é uma planta que é muito fácil você ter em apartamento. Você ter na sua chacra. Você ter na sua casa. E é maravilhoso. Em vaso até menor, você consegue. Se você gostou do vídeo da minha produção de jabuticaba, dicas simples e práticas. Coloca essa planta na sua casa. É lindo ver a floração. Depois ver o fruto vindo. As abelhas polinizando. Em tudo dá pra enxergar Deus. E isso aqui fora que é delicioso. E a minha família está babando. Porque chegou a hora da colheita. Se você gostou do vídeo. Gostou das dicas. Muita água. Muito sol. E humus de minhoca cada 15 dias. Você compartilha esse vídeo. Porque eu estou aqui pra trazer um novo estilo. Pra você e pra sua família. Onde você vai encontrar uma terapia que vai te trazer paz. Fica na paz de Cristo Jesus. E amanhã tem um vídeo incrível. E eu não poderia deixar de colher. Olha que delícia, gente. Você vai colhendo. Vai pegando. Olha só. Não tem... É muita. Fora que eu já colhi. Fora que eu já comi. É muita jabuticaba que produz aqui o suficiente. Pra uma família. Só um pé. Ó. E tá o pé todo assim, ó. Vou pegar mais aqui. Então, meu amigo. Essa é a dica que eu estou te dando. Um novo estilo de vida pra sua casa.